Vocês já desenvolveram um pacote R e queriam disponibilizar via GitHub? Não? Tentaram construir a página website desse pacote? Eu sou o Ben David e hoje o objetivo da nossa aula é mostrar tudo isso para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, primeiro de tudo, o que devemos fazer é uma conta GitHub. Essa conta GitHub, ela simplesmente a gente entra no site, github.com, e entramos no acesso inicial. Para quem não tem conta, você vai usar essa opção de baixo para criar sua conta. Pode vincular com a conta Gmail ou mesmo dar as suas informações iniciais. É muito rápido. Eu, como já tenho a minha conta, vou entrar. E vocês, inicialmente, não vão ter esses projetos aqui iniciais de repositório, se você tem a conta a primeira vez. Mas, para criar o seu primeiro repositório, no caso nosso, é um repositório para pacote R, nós vamos aqui em novo repositório. E nós vamos colocar o mesmo nome do repositório, sendo o nome do pacote. Isso é uma convenção por questão de controles. Enquanto nós formos, por exemplo, sugerir nomes de pacotes, tem como saber se já existem no GitHub e em outras plataformas, se já existe esse nome que eu quero sugerir, por exemplo, para o meu pacote. Então, isso é muito interessante a gente ter esse controle. Então, no nosso caso, nós vamos colocar meu pacote. E eu não vou usar meu pacote R, porque nós já temos um projeto com esse nome. O passo seguinte do que nós vamos fazer é adicionar uma descrição. Essa descrição, também por convenção, nós usamos o título do pacote. Aqui em Description, a gente tem essa opção, copiamos e levamos para o Description. As duas opções aqui, público ou privado, nós vamos deixar público para não ser monetizado. É código aberto, código livre. E aqui embaixo, nós não vamos marcar nada. Há uma convenção de quando você cria um projeto, você adiciona um arquivo README para você descrever o que é que basicamente esse projeto ele quer como finalidade. Inicialmente, nós não vamos inserir nada. Vamos fazer simplesmente sem adicionar nada e vamos criar esse repositório. Criado esse repositório, nós temos aqui as linhas de comando iniciais. Não temos nada ainda no repositório, porque nós vamos agora fazer a integração do nosso pacote ao GitHunter. Vamos fazer isso tudo via RStudio. Então, o que é que nós temos que fazer agora como passo seguinte? Aqui eu tenho aquelas linhas de comando e fiz algumas adaptações. Usei o GitNit. O GitADD ponto é para eu adicionar todo o conteúdo que foi alterado ou que não existe no meu repositório. Com esse comando, eu faço a adesão, a adição, vamos dizer assim, inicial localmente. Insira um comentário, porque de praxe qualquer coisa que você for colocar no repositório primeiro se comenta, depois é que você envia. Então, enviamos o comentário, dizemos qual é o branch e depois apontamos qual é o nosso repositório por essa linha 5. Por fim, nós enviamos pelo GitPush. Tá? Então, essas serão as linhas de comando que nós vamos fazer. O seu apontamento, claro, você vai fazer de acordo com o seu Git, né? Aqui o meu tem github.com barra bendavid. O de vocês vai ser o nome, o username de vocês do GitHub, tá? Tranquilo. Então, feito isso, o passo seguinte agora é para o sistema operacional Windows, nós temos que fazer uma instalação de um executável Git para que os nossos recursos pelo RStudio possam ser utilizados. Então, aqui nós temos justamente um Git, né? Um website para mostrar diversas coisas de desenvolvimento de pacotes, dentre elas. Como você fazer essa integração via GitHub, dentre outras coisas. O que nós vamos fazer aqui na página inicial é entrar nesse projeto de livro, desenvolvimento de pacotes estatísticos em R. E dentro desse desenvolvimento de pacotes estatísticos em R, aqui eu já tenho ele. Nós vamos especificamente na página... No capítulo 3, em que no capítulo 3 nós descrevemos todo o processo de instalação e configuração. Basicamente é, nós vamos acessar aqui esse link para termos acesso a essa página e fazermos a instalação Git desse material, desse executável que nós precisaremos. Vou fazer isso aqui novamente para vocês visualizarem. Então, aqui nós temos para o sistema operacional Windows, e aí você vê se é 32 ou 64. Faz a instalação, uma vez feita a instalação, para você verificar se a sua instalação foi realizada com sucesso, você digita simplesmente Bash para ver se esse terminal Git está disponível para você. Se ele estiver disponível, significa que você instalou corretamente esse executável Git. Só que nós vamos utilizar essa janelinha via RStudio. Como é que nós configuraremos? É justamente essa aba terminal. Para que essa aba terminal use o Git Bash e não o prompt de comando, nós vamos aqui em Tools, Global Options, e vamos na opção Terminal. Aqui no meu caso, eu já tenho o meu shell em Git Bash. No de vocês deve estar, possivelmente, prompt de comando. Então, escolhe essa opção Git Bash, dá o Apply e dá o OK. No meu caso, já vai abrir o meu Git Bash, porque eu já tenho ele configurado. No de vocês, se não tiver, basta vocês apertarem Novo Terminal, que o Git Bash será acionado. Com o Git Bash acionado, nós vamos fazer a nossa primeira sincronização aqui, tudo pelo RStudio. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essas linhas de comando, vamos inicializar. Inicializei. Vamos adicionar todos os arquivos nossos inicialmente, isso localmente, não está sendo enviado para o repositório ainda. Vamos comentar, como de praxe a gente sempre comenta, antes de enviar para o repositório. Vamos colocá-lo no branch principal, e aí depois vocês têm que dar uma olhada sobre isso, o que seria branch. Vamos apontar para qual repositório nós estamos fazendo essa submissão desses arquivos. E agora nós vamos fazer o envio pelo push. Então, fazendo esse envio, nós vamos ver que ele vai fazer o processamento. E nesse processamento, está sendo enviado 100%. Basta agora a gente finalizou, basta agora a gente voltar aqui para o nosso GitHub, meu pacote, dá uma fsync. E todo o nosso material está já disponível no nosso repositório GitHub, meu pacote. Uma vez que nós fizemos essa primeira sequência de comandos, para poder fazer a sincronização do nosso repositório GitHub com o nosso projeto, nós não precisaremos agora mais fazer tudo isso por linha de comando. Será tudo agora via botões, uma vez que nós já entendemos todo o processo. Para isso, nós vamos aqui no nosso projeto, clicamos em opções de projeto e vamos aqui em git svn e vamos usar o nosso sistema de versão de controle git. No nosso caso, ele já está acionado porque eu já apontei qual o meu git, meu repositório git para meu pacote. Ele faz uma atualização e aí o que ele cria? Ele cria uma aba agora, git, e aqui ele adiciona um ponto gitignore, que significa justamente um arquivo em que eu não quero arquivos específicos para ser enviado ao repositório. É similar ao rbuildignore, tá? Então, nesse caso aí, foi adicionado esse ponto gitignore. Observe aqui em cima agora na aba git, que nós temos justamente a criação de alguns arquivos que são modificados, e aí automaticamente vai sendo enviado para o repositório. Vamos supor que nós fizemos alguma alteração, por exemplo, numa das funções nossas. Vamos abrir aqui, por exemplo, aritmética. E aí, ao invés de eu colocar operações matemáticas, vamos colocar o ccd, operações matemáticas, só para gerar uma alteração. Vou salvar, gerar dessa alteração, perceba que aqui em aritmética passa a haver uma modificação. Esses outros aqui que surgiram, isso aqui faz parte das configurações básicas que o RStudio nos proporciona para fazer essa sincronização. Então, nós não vamos nos preocupar com isso. Então, tudo que está modificado, e esses que estão com ponto de interrogação, nós precisamos adicionar localmente para depois comentar e enviar o repositório. Para fazer isso um a um, demora demais. Então, eu vou usar o recurso git add ponto aqui no terminal, e as demais situações eu faço tudo via botão. Então, nesse caso aqui, eu vou adicionar, não preciso mais inicializar, porque ele já foi feito. Vou adicionar agora localmente, todos. Se eu atualizar aqui, vocês vão ver que eles vão estar todos acionados. E agora, nós vamos comentar. Ao invés de eu comentar por linha de comando, vamos via botão. Venho aqui, abre-se uma janela. Vou fazer um comentário. Atualização. Prefiro não colocar acentos, para não haver conflito na hora de transmitir as informações. Então, eu comento. E a linha de comando git push, eu venho aqui e simplesmente aperto o botão push. Uma abazinha, ela abre dizendo que um comentário foi audicionado. Então, toda a vida que isso aqui surgir, significa dizer que você precisa enviar o repositório push. É tanto que quando eu enviei, isso aqui acaba sumindo, porque não tem mais nada para ser adicionado. Uma vez isso foi adicionado, nós vamos lá para o nosso repositório, atualizamos no F5 e veja que vai haver a alteração do nomezinho no comentário, que foi feito justamente aqui no subdiretório R, foi feito justamente nesse arquivo script. Quando eu abro ele, podem perceber que foi feita as alterações. Então, é sempre assim. Uma vez que seu repositório foi feito adesões e vocês querem agora, ao invés de exportar, vocês querem importar, o que vocês vão fazer ao invés do push é o pull. Ou seja, vem aqui e aqui nós temos duas informações, né? Nós temos o push e nós temos o pull. No caso, quando você fez a sincronização e quer importar, apenas aperte a flechinha e ela acaba importando essas informações. Por fim, a última coisa que nós vamos fazer é a criação da página web do pacote. Quando nós voltarmos ao projeto do pacote aqui no GitHub, barra Bendebo, não no projeto que nós criamos agora, que é meu pacote, nós vamos entrar no repositório meu pacote R. Dentro do meu pacote R, nós temos aqui em projetos. Em projetos, nós vamos buscar pelo projeto website GitHub. Aqui nós temos um projeto completo com os arquivos que nós vamos precisar. Além dos documentos que nós temos aqui, nós vamos precisar de outros dois arquivos, que é justamente o News e o Readme. O News e o Readme, nós vamos utilizar tipos de arquivos Markdown, que simplesmente descrevem o pacote. Esses arquivos nos auxiliarão a criação da website. Uma outra coisa que nós vamos precisar é a inserção do subdiretório menu, criar mais um subdiretório chamado Figures. Aqui dentro, nós vamos criar um arquivo ou inserir um arquivo de imagem com nome especificamente, logo.png. Esse logo.png é justamente a imagem do nosso pacote, a logo do nosso pacote. Uma vez feito isso, eu vou pegar aqui o meu projeto raiz e vou inserir esses dois arquivos que eu já tenho aqui guardado. Eu vou simplesmente pegar as versões Markdown deles e vou inserir no meu projeto. Se nós voltarmos aqui para o nosso RStudio, eles já vão estar aqui inseridos. Então, diante disso daqui, duas outras coisas que nós iremos precisar. Vamos voltar aqui agora à página web do meu pacote UR. É instalar dois pacotes para essa necessidade de construção de página, que é o Package Down e o UsePath. Então, dessa forma, instalando, o que nós vamos fazer é uma sequência de dois comandos. Na sequência de dois comandos, primeiro nós vamos usar o do pacote UseDes. Nós vamos usar a função UsePath.GDAL sem argumento algum. O que é que esse UseDes faz? Ele simplesmente criou, pegou aquela imagem logo.pmg e transformou em uma sequência de tamanhos de arquivos específicos que nós podemos precisar, que vai estar justamente aqui nesse diretório Package Down. Então, aqui em favicon, vocês vão perceber que foi criada uma quantidade de imagens que não tinha, e inclusive favicon.icon, certo? Esse daqui, se nós abrirmos, nós vamos visualizar que isso aqui nada mais é do que nossa imagem do logo.pmg em diversos tamanhos. Beleza. Uma vez isso construído, foi criado também um outro arquivo que é o underline-package-down.yml, que ele é justamente um arquivo que nos dá a forma de como a gente quer fazer alguma mudança na nossa página web, que aqui não é objeto de estudo. Então, o segundo comando que nós vamos fazer, depois desse UsePath.GDAL, do pacote UseDes, nós vamos usar agora um comando do pacote PackageDAL, que é justamente a construção do site, BuildSite. Então, aqui, ao invés de ser o underline, dois pontinhos, e aí ele vai construir. Agora, ele começa a criar o subdiretório DOCS. Dentro desse DOCS, ele vai criar. Veja que aqui está tendo extensões JavaScript, CSS, vai ter conversões para HTML. Então, nós aqui, a priori, de forma bem simplificada, não vamos precisar criar nada. Veja que nossa página já foi construída. Aqui, nós temos referências, nós temos os nossos news. Aqui, em referências, ele pegou o ponto RD do nosso pacote, que nós construímos a documentação do help do pacote, e ele já faz essa criação de páginas automática. Tá? Então, agora, o que nós precisamos fazer é o seguinte. No use this, dois pontinhos que ele fez, o use Package, ele aqui, no ponto gitignore, significa que são documentos que eu não quero que ele exporte para o GitHub. Ele colocou, que isso é uma das formas de proteger, uma vez que você está construindo o site, ele colocou o subdiretório DOCS como se eu não o exportasse. E isso a gente não quer. A gente quer colocá-lo no repositório agora. Então, toda vida, vocês observem esse ponto gitignore, como assim, quando vão checar os seus pacotes, o ponto rbidignore, que é justamente os arquivos que você não quer para a construção do pacote. Aqui, no nosso caso do GitHub, eu vou retirar esse DOCS, porque eu quero que ele vá, sim, para o repositório. Então, uma vez que eu quero que ele vá para o repositório, agora, aqui, veja que nós temos a criação da nossa página web. Nós vamos, agora, inseri-lo e colocá-lo no GitHub, né? Então, para fazer isso, mais uma vez, nós vamos, uma vez que nós já sincronizamos o nosso GitHub, nós vamos inserir a linha de comando gitadd, ponto. Vou inserir os documentos que não foram inseridos, na realidade, adicionados localmente, né? E aqui, na aba git, o que nós vamos fazer agora, uma vez que nós já clicamos, né? Selecionamos arquivos que não estavam documentados e agora que a gente quer que ele vá para o git, nós vamos comentar. E aqui, eu vou colocar inserindo, inserindo a página web. Eu vou comentar que nós criamos a página web. Vou comentar. Foi comentado. E agora, nós vamos dar o push. Uma vez dando o push, nós vamos voltar lá ao GitHub, que esse docs estará construído. estará, na realidade, inserido, né? Uma vez inserido, veja que aqui ocorreu a... Nós inserimos isso ao GitHub, foi feito isso com sucesso. Agora, nós vamos voltar à página web do nosso projeto de pacote. No nosso caso do projeto de pacote, no meu caso, eu tenho o meu GitHub, o nosso projeto lá é o meu pacote, né? Então, aqui em meu pacote, eu venho aqui e vejo que o docs já foi inserido. O que é que nós vamos fazer agora? Disponibilizar essa página web para qualquer um que quiser acessar. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui dentro do nosso diretório, meu pacote, eu vou aqui na opção Settings, Configurações, na opção aqui Options, que ele já está selecionado, e lá no final, eu vou na opção GitHub Pages. Aqui em GitHub Pages, eu vou colocar o meu branch sendo o man, e aqui, como o meu subdiretório, eu vou selecionar, ao invés da raiz, eu vou selecionar docs. Uma vez feito isso, eu vou salvar, e o nome da página, ele passa a ser agora, o próprio nome do projeto, que no nosso caso, é meu pacote. Para eu, então, fazer com que os usuários, vejam a nossa página, eu vou dar esse link, bandev.github.io barra meu pacote. E aqui agora, ele está disponível. Então, dessa forma, é a forma simples, claro que tem muita coisa para se fazer, para melhorar essa página, mas é uma forma, de você deixar disponível, a prévia, da página web, do seu pacote. Tá? Espero que tenham gostado, mandem seus comentários, dúvidas, que estaremos à disposição, para tentar solucionar, e resolver, trocar experiências. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho